No longo caminho de Emmaus Sem a presença de Jesus É triste o jornadear Mesmo em companhia de alguém Mas se este alguém não é Jesus Penoso é o caminhar Eis que de repente o mestre chega Com sua voz suave e meiga Transmitindo a paz Viajantes tristes de Emmaus Consolados por Jesus Já não lamentam mais Fica comigo Fica Não faz embora Fica É escura a noite Fica 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 No caminho estreito Pra Sião Os salvos não tropeçarão Jesus os guiará Seus ensinamentos Qual fanal Enche de luz o peregrino E firma E firma o seu andar O terno olhar do Salvador Acalma o pobre viajou Acalma o pobre viajou E renova seu ser O caminho O caminho é longo É escura É escura a noite Fica Fica Mestre Fica Fica Mestre Fica 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 Tuas palavras ardem no meu ser E a Tua voz produz no meu viver A segurança que eu preciso pra vencer Mestre, fica Fica Fica